Olha que excelente oportunidade para a cidade de Santana de Parnaíba, um salário de R$3.087,90 para o cargo de agente comunitário de saúde, que vale muito a pena você fazer e dá para passar, tá? Eu quero passar nesse vídeo aqui para você as informações essenciais sobre esse certame e como que você consegue fazer um plano de estudos para que você consiga essa aprovação, tá bom? Vale muito a pena, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar para você certinho as informações essenciais sobre este digital, tá? Então seja muito bem-vindo esse vídeo, se você não me conhece, meu nome é Gustavo e aproveita aqui para se inscrever no canal e também dar essa curtida, esse joinha aí para mim que vale muito a pena, tá? Vamos lá! Agente comunitário de saúde, são quatro vagas para o cargo, tá? Lembrando que a divisão das vagas está relacionada por bairro, não por micro área então isso amplia um pouquinho mais e isso é bastante interessante Detalhe bastante importante também, que a concorrência sua vai diminuir, tá? Por quê? Porque essa prova está relacionada para quem mora na cidade, tá? Você não pode, se você mora em outra cidade, você não pode fazer essa prova, tá? É para quem mora em Santana de Parnaiva E mais especificamente, os concorrentes vão ser as pessoas do seu bairro Então, embora pareça ser poucas vagas, na verdade também o número de concorrência é um pouco menor, tá? Porque é mais restrito a quem mora na região Então na hora de você se inscrever na prova, se inscreva na região onde você mora, tá? Normalmente no edital está bem descrito ali as informações ou na hora de se inscrever, que então você se atente a esse detalhe para não dar nenhum tipo de problema futuramente, tá? As inscrições são previstas para o dia 11 de abril E eu vou deixar aqui na descrição o site, né? O link do site da Banca Instituto Mais para que você possa se inscrever nessa prova e também ter acesso ao edital de uma forma completa, né? Lá tem todas as informações, vários detalhes, né? Que muitas vezes acabam que não dá para falar num vídeo, né? Que a gente passa aqui o essencial Então eu deixo para você aqui, mastigadinho para você, tá? A prova está prevista para o dia 5 de maio, tá? Então atenção aí Dá para você estudar? Dá Mas precisa bastante dedicação aí Nessa reta final Para você conseguir ter uma boa dedicação E um bom tempo de prova, tá? O curso de formação Ele é um requisito da sua prova É um requisito do seu cargo Você precisa ter Fica tranquilo Dá para você tirar de letra Dá para você fazer com bastante tranquilidade E de forma gratuita, tá? Eu quero passar para você aqui também Essa dica Para que você consiga fazer esse curso Dá para você intercalar com seus estudos, tá? Dá para você fazer ali com bastante manha Com bastante tranquilidade Porque ele é online Este curso é feito pelo AvaSus, tá? Ele é disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte De forma gratuita E gera um certificado no final Este certificado Ele é exigido pela prova, tá? Isso também está descrito no edital Mas fica tranquilo Eu deixei aqui também na descrição Este link para você acessar aí De uma forma rápida, beleza? Como eu disse, né? Bem mastigado Mas detalhe, tá? Este curso tem que ser feito Antes da nomeação Então, por exemplo Se você quer ser aquela pessoa Que é uma pessoa que é cautelosa Enfim Que gosta de não ter nenhum tipo de perrengue E assim, tudo bem É a sua personalidade Você pode fazer agora Enquanto vai chegando o dado da prova Já finaliza Agora Se você quer saber dividir o negócio, né? E entende como que é o contexto E eu seria Eu aqui seria partidário Desse tipo de situação Desse tipo de organização Eu farei da seguinte forma Pego Faço os estudos Focado aqui na parte da prova objetiva E depois que eu fiz a prova Na semana seguinte Eu farei aqui o curso de formação Com bastante tranquilidade Com bastante divisão E foco, tá? Até porque você consegue fazer Esse curso de formação De uma forma rápida, tá? E até ser nomeado Demora um pouquinho de tempo Então Esse tempo aí dá para você fazer Mas detalhe Tem que ser antes da nomeação Você teria a terceira opção Que seria o cara relaxado Que Quando eu ver a questão da nomeação Eu faço o curso Aí é o emocionado É o relaxado Enfim Não seria partidário Esse tipo de situação Mas respeito Tá? Tem gente que faz isso aí Tem gente que gosta de ver De emoções Gosta, né? A vida às vezes está Lenta Calma demais Gosta de uma agita Assim Dá uma Desafiada Um pouquinho mais Isso é tudo bem também Faz parte E o risco é seu E não tem problema nenhum Conseguiu? Ótimo, tá? Se não conseguiu, perdeu Continuando A sua prova Que cai na sua prova Cai português Com oito questões Matemática sete Legislação municipal Cai cinco questões E olha só as específicas Vinte questões, tá? Nessas específicas Eu montei para você De acordo com o edital De acordo com o que a banca Instituto Mais pede, né? Que são os assuntos ali Com teoria e questões Se você tiver interesse Nesse tipo de conteúdo Em PDF, tá? Ele custa R$30,00 É isso mesmo Você vai pagar Uma única vez R$30,00 Para ter a possibilidade De ganhar R$3.000,00 Todo mês, tá? Então é um bom investimento Praticamente é menos de 1% Aqui do investimento Que você vai ter Para ter essa possibilidade E com certeza vai te ajudar Muito nos estudos Como ajuda outros alunos Tem interesse nesse material Entre em contato Aqui no link Tá na descrição Dá um e-mail No WhatsApp Para entrar em contato, tá? Manda de uma forma Mais rápida possível, tá? Deixa um link também Para você do WhatsApp Para facilitar, né? Não precisa ficar adicionando Nem nada Esse link também Tá na descrição Ou tá no WhatsApp, beleza? Outro detalhe Bastante importante, tá? Manda também para você Algumas coisas de português E matemática também Para dar um apoio aí Mas aí é geral E vai, né? Para você aí De forma de brinde E você tem que ir selecionando Os assuntos, tá? O que está machigadinho mesmo É a parte das específicas, tá? Mas e outro detalhe Bastante importante É que você não deixa De estudar as outras matérias, tá? Vai, pegue um pouquinho Do seu tempo E vai estudando as outras matérias Como? Organize da melhor forma Que você entende Que é melhor para você, tá? Mas, por exemplo Se você tem 4 horas de estudos Estude 2 horas específicas Estude 1 hora português E 1 hora matemática E assim você vai seguindo Vai, outro dia 2 horas específicas 1 hora matemática 1 hora legislação municipal E aí você vai intercalando, tá? Principalmente português E matemática Faça muitas questões, tá? Tem bastante questões aqui Também que eu mando para você Tem bastante questões na internet Enfim Aproveite e sugue O máximo de informação possível Legislação municipal Não tem jeito Tem que ler a lei, tá? Tem que fazer a leitura da lei E normalmente o que cai É exatamente o que está escrito na lei, tá? Bom Passei as informações essenciais Agora depende de você E você vai conseguir, tá? Estamos usando as ferramentas Tem bastante vídeo aqui no canal Que com certeza vai te ajudar Enfim Aproveite aqui Que a oportunidade Ela é muito boa, tá? Se você tem alguma dúvida Algum comentário Comente aqui Que eu vou ter o prazer De te responder Muito obrigado pela atenção Até mais Tchau, tchau Tchau